Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chega, não vou trazer mais vídeos de Free Fire Depois de quase uma semana aí sem postar vídeo, galerinha, tava meio problemático aí do ouvido Então não dava de usar o fone, cara, então por isso que eu não tava postando vídeo Ontem já deu uma melhorada no meu ouvido, por isso que agora eu tô trazendo vídeo hoje, mano E ontem eu fiz a live zona aí, jogando Raybon 6, né, mano? E também joguei um pouco de Free Fire através do emulador no servidor Latam, mano Que é o único servidor aí, aliás, todos os servidores gringos estão dando de jogar no emulador E menos no servidor brasileiro E, cara, vamos falar aqui a respeito do evento Corrida de Pets Como é que funciona esse evento, galerinha? Se liga só, mano Chegou aqui esse item aqui, eu tô gravando pela tela do celular Porque no PC aqui não tá dando de entrar nesse modo também, mano A Garena colocou, a Garena Brasil, no caso, né, colocou também este modo Mas só que esse modo não entra em emulador Você vai ter que entrar através do celular caso você queira jogar esse novo modo Que é o Corrida de Pets Tá aqui, ó, esse evento, Corrida de Pets Ele começou hoje, dia 31 e vai até o dia 9 de novembro, tá? Conforme você for jogando, são 134 milhões de quilômetros pra ir acumulando global Você vai estar ganhando essa premiação que tem aqui em cima, tá? Ticket ouro, comida de pet, tickets diamante, né? E também o cartão aqui, o cartão Corrida do Pets Use para criar uma sala no modo Corrida do Pets Então você vai poder criar sala no modo Corrida de Pets Beleza? Já a gente vai estar falando sobre isso Missões Essas aqui são missões diárias Onde você vai estar jogando aqui, eu vou jogar uma partida Corrida do Pets 5, 10, 15 e 20 Corrida de Pets E dentro dessas Corrida de Pets Você vai estar ganhando essa premiação aqui Comida de Pet, 3 Comida de Pet Cartão de Criar Corrida, né? Pra você criar sala de corrida 1, são 4 cartões pra você criar Corrida de Pets Além também aqui de Ticket Arma Royale 3 Ticket Arma Royale Sua aquisição temporária, válida até o dia 30 de novembro E também a skin do Petzinho Robô, tá? Que é essa aqui Como que funciona aqui o modo Corrida de Pet? Jogar Você clicando em jogar Você primeiro vai ter que baixar aqui, ó Esse pacote de dados, tá? Você vai ter que baixar aí o mapa Corrida de Pets Caso você ainda não tenha baixado Você vai ter que clicar ali Ou você pode vir aqui através do centro de downloads, né? Aqui embaixo tá aqui, ó Corrida de Pets Você vai estar baixando aí pra você poder jogar Pra criar a sala de corrida A Corrida de Pets Você não consegue criar se você estiver no Free Fire normal Só é possível criar Assim também como o outro mapa da oficina de criação Somente se você estiver no Free Fire Max, beleza? Aqui eu tô no Free Fire normal Então você viu ali que não dá de criar Mas vamos falar sobre o modo Mas jogar você vai conseguir jogar de boa Basta você vir aqui E escolher aqui, ó Corrida de Pets, beleza? Aí tem aqui a informação Quando você entrar aí De como que funciona o modo Como que você vai correr, tá? Cuidado com os obstáculos Basicamente, mano Você vai ter que ir de uma ponta a outra De um mapa aí da corrida Sem cair, tá? Desviando dos obstáculos Você pode pegar aqui um modo de correr mais rápido Tem essa interrogação que pode ser outra coisa Que pode deixar você correndo Ou pulando mais rápido E assim vai Vamos entrar aqui em uma corrida Eu já tentei, mano Entrar através do emulador E não vai, cara Então se você também tentou aí Pelo emulador E não tá conseguindo É por causa disso, mano Porque no Brasil Não dá de jogar no modo emulador Aqui ficam os Pets São um total Se não me engano Acho que 20 Pets Aqui que começam Você tem aqui as configurações Você pode mexer aqui nos controles Tudo normal Como se fosse uma partida normal, beleza? Vou colocar aqui o dívida O som tá, beleza? Vou montar aqui a música aqui Pra ficar legalzinho E já vai começar a corrida Aqui, diferente do outro modo Você tem o botão de correr Então você vai ter que correr aqui Tem que esperar ali Subir Tem que esperar ele igualar ali Aí foi Aí você corre de novo Agora a gente vai pegar aqui Esse tubo aqui Vamos correr A galera tá correndo Vamos aqui Vou colocar um pouco por aqui Vou colocar aqui Tem que tomar cuidado Pra não cair, velho Porque se cair Já era Vamos correr aqui Se cair Você vai voltar lá De onde você tava Mais perto aqui do local Ixi, eu vi um lado errado Agora sim Agora aqui Vamos por aqui Eita Será que essa aqui cai embaixo? Aqui caindo Eu vi um patinho ali caindo Vamos esperar aqui Opa, passei por aqui Vamos aqui Por aqui vai dar Ai caraca Tem que esperar ali E assim vai Vamos pegar essa sete aqui Deixa eu correr mais rápido Deixa eu não Ai caí Agora voltei lá atrás E aí você vai E aí você vai Pera Boa Por aqui Boa Aqui Aqui Boa, consegui Essa é a primeira rodada São quatro rodadas Galera Consegui Opa Consegui Ó, por enquanto Ninguém ainda completou Assim como no batatinha frita Ah, caí Aqui em cima Mostra quantos já completaram Por enquanto Ninguém completou Não, velho Bacilei de novo Vamos ver Pera 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 Nossa Seria, essa tá difícil Hein Não Cai no vão de novo Bora Acho que eu tenho que subir Nesse trinta aqui Não Pera Cai de novo Nossa Cai de novo Cara Essa tá difícil Não De novo Mano Pera Pera Volta Aí Agora aqui Aqui vai ter Não Calma Duas Três Aí Consegui Agora tem que passar por esse martelão Aqui Fiquem da rodada Terminamos em terceiro De quinze São Tinha quinze Né A gente terminou em terceiro Ganhamos oito pontos Beleza Vamos pra segunda rodada Agora galerinha Galerinha Você que não tava sabendo Por que que não tava conseguindo Entrar aí Você joga no emulador Mano Já comenta aí Já deixa seu like Se você não sabia como jogar Tá aí Bora que bora Esse modo Mano Parece ser interessante Cara Agora aqui Eu cheguei a jogar Nessa parte Aqui Que paciência Que isso Não Putz Mano Que que é isso Eu tava apertando pro outro lado Ah De novo Não Eita Eita Não apertei E o bicho Não pulou Nossa Só cai Nossa Nossa De novo Não Tá difícil Galerinha Tá difícil Olha aí Esse pet que eu tô também É uma maravilha Né Não Não velho Que isso Nossa senhora Eita 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 Que eu tô ficando Mano Eu só vou jogar Isso aqui Só pra completar As missões Eu não vou jogar Mais esse modo Não É muito É muito frustrante Cara Olha os outros Pets Viu tá pulando Mano O meu Só bola Ai Ai É freud Aí Mano Nem pertei Pra pular O cara Pulou Tem que Cantar Que a câmera É muito Rua E a visão Aqui Do Do Pet Zinho É Rua E Três Já completaram Cinco Completaram Aí Consegui Fui o sexto Agora Caraca Mano Fiquei em sexto Com 17 pontos Terceira rodada Chuva de airdrop Eita Bora lá Acho que tem que sair Da sombra Do Dordrop Quando cai 3 de 12 Como assim Será que tem que ficar Embaixo Da sombra 8 de 11 9 de 11 10 de 11 Oxe Me acertou Ali Fui ainda Fim da rodada Dois Fiquei em segundo Subi Não Subi Não Ainda Estou em sexto Ainda E agora A última rodada São quatro rodadas O chão É água Cuidado Tudo está Derretendo Eita Ah Já fui Dois Já foram Para o saco Agora Não Agora não tem mais Onde ir Já foi Morri Sétimo Fiquei em quarta Ainda Quarta Ganhei mais de 16 pontos Vamos ver Como que ficou A pontuação final A pontuação final Ficou Eu entrei Entre os dez Melhores Fiquei em sexto Mas os caras ali Ficaram bem melhor O primeiro 66 pontos E é isso Você vai fazendo Essas partidas E no final Aqui tem a premiação Você tem a premiação Aqui Você vai entrar Aqui Agora tem as missões Que você fez Joguei uma partida E conforme E conforme você for Fazendo mais partidas Você vai ganhando Essas premiações Agora vamos ver Como é que funciona A criação de partida Beleza Criação de partida Só é possível Como eu disse No modo do Free Fire Junte-se Deixa eu fechar Aqui no Free Fire Max Deixa eu abrir aqui O meu Free Fire Max Para criar a partida Para você utilizar Esse cartão Somente no Free Fire Max Galera Então vamos entrar Aqui no Free Fire Max Para mostrar para vocês Estou na mesma conta Só que no Free Fire Max Agora E no Free Fire Max Galera Você vai poder Criar o mapa Então para isso Que você vai estar Ganhando aqueles cartões Você vai vir aqui No modo oficina De criação E vai vir aqui Oficina de criação Aqui embaixo E vai carregar aqui Opa Espera aí Deixa eu sair Aqui Acho que eu fui No lugar errado Espera aí Espera aí Sai Sai Aqui Vamos aqui Corrida de Pets Ué mano Não tem aqui A opção de Oficina de criação Não Minha prancheta Que são as que eu criei Só está dando De criar só Aqui o mapa normal Cara Eu acho que eles Ainda vão colocar Então A opção De criar Eu estou gravando Esse vídeo direto Então não tinha visto Ainda se dava Mas pela lógica Seria aquilo ali Era você criar Por ali Aqui no cartão De criação Porque ele fala aqui Cartão Corrida do Pets Use para criar Uma sala Ah é a sala Desfaça É aqui Você vai entrar Aqui em personalizada E aqui Farra dos Pets Corrida dos Pets E com aquele cartão Ali você vai poder Criar Uma sala Corrida de Pets Beleza E aí você vai poder Entrar Aqui Já tem gente Que já criou Aqui Vamos entrar Aqui E você vai poder Entrar na sala Da pessoa Para jogar Está vendo Aqui já tem Alguém Que já criou Aqui uma sala Para jogar Beleza E assim vai funcionar Mas é isso Galerinha Comenta aí O que você achou O que você achou Desse modo O que você achou Do fato Da Garena Ter separado Novamente A galera Aqui desse modo A galera Do emulador Não consegue jogar Nesse modo Porque eu já tentei No emulador E não deu Ficou rodando Um tempão E não consegui Entrar De forma alguma Comenta aí O que você achou E é isso Galera Vou ficando por aqui O vídeo Ficou muito longo Mas deixa seu like Compartilha Esse vídeo Para a galera Valeu Fui Fui